Um espetáculo que resgata boas memórias para muita gente. Françoise Furton está em Estúpido Cupido, em Cartaz, em São Paulo, e está também aqui no Metrópolis hoje. Boa noite, Françoise. Boa noite. Tudo bem? Sempre linda. Ah, muito obrigada. Françoise, Estúpido Cupido foi uma novela que marcou sua carreira. Marcou muito a sua carreira. Com certeza, com certeza. Foi minha primeira protagonista e foi, assim, o primeiro grande sucesso. Foi o meu primeiro grande aprendizado, como lidar com isso. Lidar com o sucesso? Com o sucesso, com andar na rua, como ser reconhecida, como tive grandes amigos que me ajudaram muito, né? Luiz Armando Queiroz, Ricardo Blatt, Mário Prata, que é o autor. E, graças a Deus, deu certo. Acho que também a formação de teatro ajudou muito. Essa sua base, né? É. Fez com que você também tivesse essa tranquilidade para aceitar isso e a responsabilidade também, né? Você estar ali como protagonista, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. A gente tem... Adivinha se a gente não tem Estúpido Cupido, Françoise Porton. Você fica brava que fica todo mundo falando Estúpido Cupido. Eu adoro. Quando vou à festa, então, aonde for festa, o que for, se toca o Estúpido Cupido, alguém sempre faz assim, ó. Toma uma olhadinha para mim. Aí eu faço assim... E aí a gente dança, alguém me tira para dançar, eu danço ele mesmo. E eu adoro, porque Maria Tereza foi um presente, né? Ah, que bom! Foi um presente para mim e é com muito carinho. Se eu faço um outro espetáculo qualquer, ou lanço um filme, o que for, alguém sempre fala assim, ah, eu vi Estúpido Cupido, me lembro de você de Estúpido Cupido. Então é um carinho, claro. Então a gente vai fazer também esse carinho, tá? A Françoise, Estúpido Cupido. Paula, que delícia! A Françoise, só falando os bastidores. Vocês sabiam que o vestido dela era cor de rosa? Ah, pois é. Isso é coisa de atriz, né? É, cor de rosa, dela em preto e branco ali. Agora, o musical Estúpido Cupido resgata algumas músicas dessa época, mas a gente falou ali que é um clima de flashback, porque se passa hoje. É, na verdade, a gente não conta a história da novela. Estúpido Cupido é um nome, apesar de eu ter pedido autorização à Globo para usar esse nome, mas o nome Estúpido Cupido é de uma música americana. Então, Mário Prada também soube do projeto o tempo todo, nos acompanhou. Mas a ideia de fazer a novela, de fazer o espetáculo, o texto é do Flávio Marinho, traz hoje uma personagem que, por acaso, chama-se TT, e hoje ela é atriz, tem, apresenta um programa, faz cinema, tem sucesso e é uma outra personalidade, né? Ela acha que é a grande... Aí vocês estão vendo o final do espetáculo e ela acha que o grande barato da vida é ter esse sucesso e tudo mais. Então, o espetáculo fala muito de amizade, né? Que é uma coisa importante, inclusive, hoje em dia. E, então, ela, a amiga dela, faz uma festa para reunir os amigos do colégio. E ela acaba indo também, claro, para rever a paquera, a primeira mochã, o ex-marido, que, claro, nasceu, saiu desse tempo do colégio. E é anos 60. Aí está Luciano Zafir e eles... E nesse lugar é a festa, é anos 60, com músicas de anos 60. Exatamente. E aí essas histórias vão acontecendo entre uma música e outra. São 20 músicas integradas nessa ação dramática e fica praticamente todo mundo no palco o tempo inteiro. Fica. É, porque, assim, à medida que entram, não saem mais. Porque o que aconteceu? Essa ideia surgiu porque eu queria comemorar, na verdade, 40 e poucos anos de carreira. Já vou te contar isso. E estávamos um grupo, o Eduardo Barata, meu marido, eu, um grupo de amigos. E eu queria comemorar no teatro alguma coisa que mexesse também com todas as outras áreas que eu gosto. Eu queria poder dançar um pouco. Sou uma atriz que canta, queria cantar um pouco e tal. E a André, francês, que é uma amiga nossa daqui de São Paulo, falou, por que não o Estúpido Cupido? Eu fiquei pensando, falei, mas não a novela. Aí chamamos o Flávio, então o Flávio fez essa peça. Então, o que ele faz? Ele coloca os nossos personagens com os nossos personagens jovens. Então, você vê que todas nós temos a nossa roupa da mesma cor, mais suave, que são os jovens. Tem as duplas. Que podem também ser chamadas do coro. Que maravilha. Então, à medida que a gente entra, entra o coro e vai entrando, os 11 ficam em cena, não saem mais. E aí nós cantamos, dançamos e temos três músicos. E como boa mãe, canceriano e coruja, o baterista é meu filho, Guilherme. Uma bela oportunidade. É um baixo, uma guitarra e uma bateria. E essa história de você achar que tinha 40 e tantos de carreira, e de repente o pessoal olha para você e diz, Françoise, desculpa, são 50 anos de carreira. Eu falei, meu Deus, eu já estava ensaiando tanto, que eu falei, então tá, então você vê ali com o Eduardo, faz. Eu falei, mas como 50? Por quê? O Marcelo Delcima, essa exposição, veio com a gente. Tem uma exposição, gente, deixa eu contar para vocês, tem uma exposição que faz esse resgate da carreira da Françoise Furton, que você ali na entrada do teatro vai poder acompanhar. E aí, nessas pesquisas, é que teve a descoberta patítica dos 50. Porque o Marcelo Delcima é uma pessoa maravilhosa, é um amigo querido, é um apaixonado por artes e por atores brasileiros e estrangeiros também. E ele tem talvez o maior acervo de fotos da gente. Ele tem apartamento climatizado, tem tudo muito bem cercado para ter isso. E ele falou, ah, Françoise, eu vou te dar de presente essa exposição. Você tem alguma coisa? Então, o que eu tenho organizado, tudo bem organizadinho, eu passei para ele. E ele chamou, então, um historiador, o Daniel, e eles juntos fizeram isso. Tânia Brandão, que foi uma crítica maravilhosa do Rio de Janeiro, fez o texto. E aí eu falei, só tem uma foto que eu gostaria, que o Orlando Miranda tem, que é uma peça que eu fiz com Glaucio Rocha. Glaucio Rocha é a pessoa mais importante para mim até hoje. Eu sou atriz por conta de ter conhecido Glaucio Rocha. E eu fiz quando eu era pequena essa peça com ela em Brasília. Eu morava em Brasília. E aí pedi o Orlando, ele me mandou também um calhamaço de coisas, entreguei para ele. E eles vendo ali, eu falei, bom, está tudo entregue, já vou. Ele falou, não, espera aí, mas aqui, pela data do jornal, não é que você me disse. Você não tem 46, você tem 50 anos de carreira. Então, eu pensei, isso é bom ou ruim? Eu falei, isso é verdade. Falei, ok, está perfeito, 50 anos eu estou indo para o ensaio, está tudo aqui. E aí, 50 anos de carreira, 50 anos de carreira desejando mais alguma coisa, 50 anos de carreira estando onde você queria estar hoje. Com certeza, eu acho que eu tenho alguns privilégios. Eu tenho o privilégio de ter vivido esse tempo todo da minha carreira. Eu tenho a sorte de estar aqui ainda querendo aprender, ainda querendo exercitar, querendo fazer mais teatro, querendo fazer mais televisão, querendo fazer cinema, querendo fazer coisas novas. Cantar foi uma descoberta um pouco recente, eu comecei com lírico. Então, é uma coisa que tem me encantado cada vez mais. Eu quero estudar mais isso. E isso quer dizer que você está estudando canto lírico? Não, eu já fiz canto lírico. Você fez canto lírico. Agora, eu estou estudando muito mais esse belt, que é o canto que a gente está fazendo, que todo mundo está estudando hoje e tal. Quer dizer, eu fiz ao contrário, né? Eu vim do lírico para o belt. E essa coisa de aprender sempre, né? Eu fiz balé na minha adolescência. Então, saindo agora de São Paulo, eu estou praticamente morando de São Paulo até o final da temporada, porque eu estou fazendo um seriado também. Aí eu retomo minhas aulas no Rio de Janeiro, porque eu acho isso, eu sou uma operária do meu ofício e isso é um privilégio. Só não consegui ter outra profissão, que eu tinha prometido a Glaucio. Mas está ótimo. Assim eu sigo. Olha só, são mais de 40 peças, mais de 30 novelas, chegando nos 10 longas, né? E aí você está falando de coisas novas que você está fazendo, você está fazendo um seriado agora, que não está no ar ainda, que vai em uma emissora de TV a cabo, a Fox. E é um seriado que está com um elenco, hein? Um elencaço, chama-se, nem vem que não tem. É um seriado de humor, é escrito e dirigido pelo André Pellins, da Fox, que tem assim, Diogo Vilela, Pedro Paulo Rangel, Rodrigo Pandolfo. Então, acho que eu não preciso nem dizer muita coisa. Mas é uma família maravilhosa, pai, mãe, três filhos, e é o convívio deles, eles são completamente pirados, cada um mais diferente do outro, mas humanos, completamente humanos e possíveis, e uma oportunidade de conquistar e de experimentar outras coisas. E conhecer o André Pellins e o tratamento todo da Fox, que tem sido maravilhoso. Então, eu também fico pensando no seguinte, nessa possibilidade hoje, por causa dessa produção nacional nos canais de TV a cabo, dos atores também terem essa outra possibilidade, né? Claro. É claro, cinema, é bom fazer cinema, fazer novela também é um mercado consolidado no Brasil. Claro, nosso caso, carro-chefe, lógico. Mas essa possibilidade de você fazer um seriado, de fazer comédia, de ter gente nova, novos tratamentos de roteiro, isso é relativamente novo no Brasil. É relativamente novo, mas é importante, porque hoje o público mesmo, e mesmo nós quando somos público, nós não ficamos só naquele, mais só no mesmo canal de televisão, a gente procura outras coisas. Então, a gente também precisa ter a oportunidade de fazer outras coisas, porque para entrar também nessa concorrência, para não vir só de fora. Claro. Nós temos talentos aqui. Claro, para a gente se olhar na TV também, né? Isso não é bom. Se reconhecer um pouco, né? Teve um diretor que, acho que foi o Pedro Granata, um diretor de teatro aqui de São Paulo, que ele veio aqui e a gente estava comentando sobre o sucesso dos filmes argentinos. Sim. E aí ele falou uma coisa que eu achei interessante, que eles dão oportunidades para os novos roteiristas e dão oportunidade para suas próprias histórias. E é por isso que faz sucesso lá, né? A gente tem que se ouvir. É o caso do André, né? Ele escreveu e ele dirige. Olha aí, que legal. Então, ele, claro que eu acho que ele também vai para a montagem, então é um trabalho. E ele dá também liberdade para a gente fazer, uma vez que a gente está direto com ele ali. Então, é um trabalho de uma equipe grande. Ele na batuta. É muito bom. E televisão, novela praticamente, você não tem muito esse tempo. Você tem talvez esse tempo no início. Depois não dá mesmo. Depois que vai para o ar, porque a gente faz novela com ela já em cartaz, já é estreada. Aí é difícil. Aí você tem que ir. No nosso caso, não. A gente só deve estrear mesmo em junho, final de maio, junho. E é uma felicidade. A gente está se divertindo. Está trabalhando, hein, Vão Sá. Mas é por isso que eu sou uma operária. Eu tenho uma amiga que diz assim, você está bem? Eu falei, eu estou ótimo. Eu falei, então está trabalhando. Já sei. Então, pronto. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Metrópole. Eu que agradeço. Eu adoro esse programa. Adoro vir aqui. Vejo sempre vocês. Quero convidar vocês especialmente para nos verem lá no Teatro Gazeta. Pronto. Então, vamos lá.